Rokan, Rokan Nossa, agora acionou Poxa, Rokan de dois? Tá, poxa Nossa, tu já passou direto já, parceiro Paraca, irmão Desce, desce Vai, tio, desce, desce Para, 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 para Para, mão na cabeça Se sacar, você vai tomar Fica parado Já quer roubar esse daí já? Desce, desce, desce Vai, louco, desce Vai tomar Ó, só salve Já pega o carro e tá com a marcha É, rapaziada Mais um videozão de uma hora Aí no canal, certo, meus parceiros? Vocês bateram a meta de 1.200 likes Que eu pedi no último vídeo, certo, meus parceiros? E como combinado Toda vez que bate a meta de like no vídeo Eu já posto outro videozão de uma hora, certo? E aqui estou Para postar mais um videozão de uma hora E esse ficou como, rapaziada? No começo desse vídeo Eu pensei que não ia dar muita coisa Mas depois, meus amigos Aconteceu tanta coisa Que vocês não estão ligados Vocês vão ter que assistir até o finalzão desse vídeo Para vocês terem noção do que aconteceu E é marcha, meus parceiros E é o seguinte O último videozão Bateu a meta de 1.200 likes Meus parceiros Nesse videozão Eu vou pedir a meta De 1.300 likes Meus parceiros Vamos bater a meta de 1.300 likes Vamos bater a meta Tipo Passar da meta do último vídeo Certo, meus parceiros? E é marcha em cima de marcha Entendeu? Daquele jeitão Vambora Comenta aí Que eu sempre estou respondendo Todos os comentários Pode crer, meus parceiros Sempre estou respondendo Todos os comentários Então Já sabe Daquele jeitão Vamos de marcha, mano Deixa o like para nós aí E é boa, rapaziada Pode comentar Que o Caicão Vai estar respondendo Daquele jeitão Meus parceiros Vambora, meus mano Tamo junto Agradeço de coração E forte abraço Fica com o videozão Que o videozão Ficou pancada Mas só tem espaço Pra poder tirar o lazer Enxafortar e raspar Minha XR e E Sem ter que correr E os homens interromper Salve, salve, rapaziada Kaique Z Pra mais um vídeo no canal Certo, mano? Pra você que é novo no canal Seja bem-vindo Deixa seu like Pode crer, rapaziada Se inscreva no canal No botão vermelho, mano Ativa o sininho E tamo junto, meus parceiros É o seguinte Tamo aqui no GTA 5 Trazendo mais um videozão De RP RP tá aqui pra vocês Pode crer, meus parceiros E é o seguinte Esse é o videozão De uma hora, certo? Já começamos aqui Com a Ficazona E vamos na procura Do que interessa Vamos na procura Das Pantesca Mano Já desce Vai, tio Desce, desce, desce Desce, desce Desce com a mão na cabeça Filho, você vai tomar Mão na cabeça Trazendo o celular Vamos levar o carro Vamos levar o carro, tio Lógico Vai, vai, tio Desce com o carro pra nós Não é dele, ele roubou Eu acho Né, seu, né? Ele acabou de falar Né, seu, né? Né, seu, né? O frango Mentiroso Se nós trombarmos nas vinhas Com esse carro Pra eu matar Eu acho, filho Aqui é vídeo de uma hora, filho Pode ir de tudo Carro, moto, bicicleta Avião, filho Vambora É o seguinte, rapaziada Conta a mão pra vocês Vídeozão de uma hora, certo? Nesse vídeo vai ter de tudo Né, vai roubar carro, moto De tudo um pouco, meus parceiros E é o seguinte Né, vai roubar na Lockpick, mano Nossa, mano, tô perdendo vida agora Desce, 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 fiote Monta, monta, louco Ó, o boyzão da Tutu Já correu, já, frango Conta a mão pra vocês, rapaziada Com o que? Onde eu perdi vida? Acho que foi na hora Que eu dei uma coronhada ali, parça Acho que pegou em você, mano Ué, mas o cara caiu? Então, vamos na cautela Aqui nas vias, parça Se nós ver que vai dar Bolete, já sabe o procedimento Né, fiote Vambora, rapaziada Vamos pra as vias aí Como foi pra vocês Vídeozão de uma hora Então não vai roubar carro, moto Não vai roubar tudo, meus parceiros Rapaz, esse carro parado aí, amigo É isso aí Carro do Seusti, rapaziada Aí é osso, hein, mano Como foi pra vocês Nós vai roubar na Lockpick Nós vai roubar de moto É videozão de uma hora, rapaziada Então o salseiro aqui é garantido Você está ligado, né, fi? Mas vamos pro que interessa aqui, mano Ó, lembrando Tô querendo incentivar ninguém Fazer esses bagulhos na vida real O que eu faço no jogo Fica no jogo E é marcha em cima de marcha, meus irmãos Vambora Tem uma motinha ali, parece De quebrada Já fica a zona Que não vai tomar uns pelém, rapaziada Porque o bagulho não corre muito Tá ligado? É parceiro meu aqui, mano Que tá na loja É? De falco? É, tem falco, mano Vem na conquista, né, mano? Ah, cê sabe, né? Vambora Todo mundo começa do zero, né? Vambora, rapaziada Aqui é de jeitão Vai, se correr Aí cê vai tomar, tio Mão na cabeça Mão na cabeça, tio Mão na cabeça Mão na cabeça Mão na cabeça Mão na cabeça Relaxa, relaxa Tô olhando Esse cara tá passando rádio pra alguém, parça É logo uma criança, cara Que tá no toque Relaxa Peguei a M3 Tipo os menores Parça, nem revista esses caras muito, parça Que nós tá Nós tá no maior boquita Só pega o bode e é marcha Tô, 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 tô Vai, louco Destranca a moto Destranca a moto, tio Marcha, vem de marcha Depois nós só vem fazendo recolhe dessas motos também, parceiro Poucas ideias Vambora, rapaziada O bagulho tá difícil, hein, mano Tá difícil, hein, mano Os caras preferem perder a vida do que passar uma moto pra nós Mas relaxa Depois nós vai ali, passa logo que piquezinha E é pouco Essas motos vão vir pros menores de um jeito ou de outro Se os ADM não ficar roletando e dar DV, né, rapaziada Porque aqui é o seguinte Os ADM ficam roletando na cidade Dando DV DV pra quem não sabe É pra moto sumir, tá ligado Fica dando esse comando, rapaziada Pra as motos, tipo, voltar pra garagem, entendeu Isso aí, mano Atrasa demais o tram Porque às vezes nós roubamos uma par de moto Nós queremos mostrar no final do vídeo E não conseguem por causa dessa caminhada, tá ligado Mas vambora, mano Até agora os roubos deu tudo errado Nós não conseguimos roubar nada Nossa, o bagulho tá difícil, hein, rapaziada Tá difícil até demais, mano Desce, 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 desce Já sabe, cuzão Chumba, 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 chumba Chumba bala Dá só uns pipocos, ó Já sabe, o procedimento aqui é um só, fi Quero ver, não é conseguir pegar com essa áfrica manca, cuzão É, de dois ainda De dois, filho, esqueço Você quer me dar essa capa no galizão, né Assim como Desce, fi, desce, desce, louco Desce Se você entrar, você vai tomar Se você entrar, você vai tomar Vai, tio, vai, vai Ah, menó, perdeu, tio Perdeu, menó Vai, tio Vai, nós deu voz fora, menó Perdeu o bagulho, tio Ah, não Vai Não vai matar, não, 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 não Não vai matar Vou contar até três Se eu descer da moto, o cara vai comer, tio Vai, tio, vai, menó Perdeu, tio Nós vai te matar, tio Nós vai te matar Vamos matar, parceiro Vamos matar do quê? Vamos matar Calma aí que a vida ficou boa agora Aí, 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 aí Mata, mata, mata Mano, ali era safe, rapaziada Não tinha como atirar, tá ligado? Ah, fi, o escrito querendo dar pelete Mas pega o bode já Aí, ó Não queria dar fuga Rapaziada, eu falo Quando eu trombo escrito aqui Tá ligado? Mó satisfação Sempre dou mó atenção, rapaziada Mas, mano Aqui é o conteúdo, tá ligado? Meus, mano Eu sempre dou atenção, pá Seguiu, seguiu Eu sempre dou atenção, pá Dou mó moral, rapaziada Só que, mano Nós tá aqui no trecho, tá ligado? Fiz, nós não queremos saber de nada E falando, tipo, outro bagulho, rapaziada Meu nome aqui no jogo é Kleber, mano Não é Kaique Os caras me chamam de Kaique Eu sempre respondo, pá Na maior humildade, rapaziada Nunca deixo ninguém na voz, mano Mas não tem o que fazer, meus parceiros Nós tem que seguir o RP E, mano, o bagulho tá escasso Nós toca essa África aqui O bagulho não corre muito Guarda aqui, ó O bagulho na delegacia dos caras mesmo, fi Nós é ruim Vamos tocar aqui na delegacia Certo, rapaziada? Ó, pera que... Eu pensei que tinha quebrado a moto Entendeu, rapaziada? Então geral que tromba a nós aqui Quando nós dá a voz Falou, Kaique, sou seu fã Tá ligado? Uma satisfação, rapaziada Eu sempre respondo Mas eu tenho que levar a moto Porque é pro conteúdo, meus parceiros Primeira motinha, certo? Do vídeozão de uma hora O bagulho, mano Tá dando só trave, rapaziada Eu tenho a outra MT lá Que nós deu voz no mano lá O mano não quis destrancar Depois nós vai lá Pra ver se nós conseguimos Passar a lockpick E é marcha em cima de marcha, mano Não esquece de deixar o like Porque esse vídeo É um trampo pra tá gravando Esses vídeos de uma hora É um trampo pra tá gravando E é um trampo E é um trampo pra tá editando também Entendeu, rapaziada? Relaxe, parceiro Isso aí não vai acontecer Beleza, meu mano? Demorou, mano Ô, cuzão, lá na mecânica Não dava pra tirar, tio Então Aí eu falava... Tipo, puxava arma Mas não tinha mida, tá ligado? Então, não dá pra tirar, mano Aí o menorzinho descolou Aí dá fuga, dá fuga É? Você vai dar fuga agora Você achou que o bagulho é brincadeira? É, tá pensando que o bagulho é GTA, rapaz? É, mano Nossa senhora Vixe, olha quem tá aí, tio Quase capotei a arma Tá tendo vários foguetes aqui, parceiro Mano, eu ia chegar a ponto dando a arma, velho Vamos até a azeita de dois Quando acabar o horário Já sabe Desce, 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 desce Já sabe Chumba, 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 chumba Não vai conseguir pegar, não Nossa, eu matei um cara assim Mentira, cuzão Eu matei um cara assim Mentira, cuzão Você tá clipando isso, né? Não tô, meu Nossa, qualquer coisa eu tô clipando aqui, parceiro Relaxa Ai, meu Deus Meu Deus do céu, rapaziada Cadê o cara? Olha lá, o coitado lá Olha o Rokan, Rokan, Rokan Nossa, agora acionou, filho Poxa, Rokan de dois? Tá, poxa Nossa, tu já passou direto já, parceiro Paraca, irmão, mano Agora azedou o pé do frango, tá, fiote? Vambora, rapaziada É os menores, os menores tem ação Não, mas os caras erram de curva Vai sair aí na frente Se pá, perderam Perderam já Tem um Warg, cuzão Tá vindo aqui Isso foi sentido a cons, tá ligado? Tem um Warg, não tem não? Tem O Warg tá vindo nessa bota? Mas eu acho que ele... Eu não tô vendo ele Acho que ele não tá em nós Nossa, o Rokan logo caiu lá atrás, cuzão Foi, foi, foi logo o Rokan Rapaziada, o Rokan logo tomou o capote Tá pô, os menores tá calmo, fi O L já foi também E aí, parça O horário vai acabar O esquema é nós pegar Eu tenho as Lockpicks Vamos pegar Bora Eu tenho logo o Chevetão ali, cuzão Sacado o Chevetão E só fazendo um recolhe, parceiro Mas você vai conseguir dar fuga com ele, sei lá Ah, cuzão Caralho, cuzão Ah, então vamos pegar a Panigale Não, vamos pegar a Panigale pra garantir Então, né Você também tem que pegar um tratamento, parceiro É, mano Entendeu? Vamos acalmar os nervos E é o seguinte, ó Eu tô com... Tô com sete Lockpicks, cuzão Vamos ali, nós troca os kits, certo? Nós troca os kits Pega a Panigale Nós desce lá no hospital Você pega um tratamento É isso, então E marcha, entendeu? Aham Vamos com o carro, parça Ó a viatura lá Ah, só que carro é foda, cuzão Carro é foda, cuzão Pra dar uma fuga nesses caras Mas nós vai desarmar Só vai ter uma Lockpick, tá ligado? Ah, então Mas é foda que nós vai segurar umas cadeias, né? Será? Ah, cuzão Você que sabe, parça Eu tô até desequipando minha arma, então Vamos guardar as armas aqui Vou nem trocar a roupa, parceiro Vou nem trocar a roupa, parça Ah, rapaziada O Luquinhas falou, tá falado Mano Dez minutos aí do videozão de uma hora E olha o tanto de coisa que aconteceu Nós já tomou perdido Nós já trombou inscrito Nós já deu fuga nos Rokan De África Zona Os Rokan aqui é muxo Os cara é muxo, rapaziada Os cara não aguenta É... Um bagulho que eu acho, tipo Que os cara tinha que mudar aqui no servidor, rapaziada É a hand de moto, tá ligado? A hand da moto dos Rock O bagulho é muito apelona, rapaziada O bagulho é muito apelão, tá ligado? A moto dos cara Dá 500 por hora de 2, rapaziada Então O bagulho é muito apelão, rapaziada O bagulho, tipo Tinha que ser Mais tranquilo Puxa duas motos, mano Puxa duas motos, então Por que, cuzão? Você vai chamar seus parceiros? É, é... Aí puxa duas motos Demorou Vou puxar a multistrada e... Ah... Quer ir de carro, cuzão? Vamos de carro! Por isso que eu falei carro Que ia nós quatro Mas aí... Dá pra ir dois e uma moto, velho Então, vou puxar um carro aqui, cuzão Pra noizinho Só que tinha que... Mano, meus carros Tá tudo sem gasolina, cuzão A maioria dos quatro portas Tá tudo sem gasolina, mano Tem a Taycan É um carro bom, nós Vou de SW4 Só que acho que ela não tá tunada, parça Ah, não, velho Mano, vem um carro bom aí, mano Pelo amor de Deus, velho Tem a Audi lá Quer pegar ela? Qual Audi? Ah, eu tenho Mas o meu tem uns... Eu vou... Eu tenho a minha Só que tá sem gasolina, parça É, eu tenho uma dessa Eu tenho uma dessa Caralho, mano Agora a saga é, rapaziada Escolhendo um carro Porque o Luquinhas Vai chamar uns parceiros dele Pra colar com nós, tá ligado, rapaziada? Meus carros aqui Tá tudo sem gasolina, mano A maioria Eu não sei o que acontece Com esses carros, mano A maioria nem sai da garagem E tá tudo sem gasolina, meus parceiros Caralho, que boqueta, hein, mano Acho que eu vou ter que puxar a Taycan mesmo, mano Vou ter que puxar a Taycan aqui Passar de no posto Enquanto o Luquinhas Pega tratamento Ele já tá ligado Ô, Luquinhas Você tem lockpick aí? Hein, parceiro? Vamos aí Você tem lockpick? Não Eu vou te passar umas aqui, então Vou te passar umas três Só pra pá mesmo, tá ligado? Ô, eu tô com... Dá ser gasosa o carro aí pra você? Não, eu vou abastecer ele Eu tenho algema e capuz, cuzão Será que dá bem, ó? Eu tenho capuz também Ah, seja o que Deus quiser Vamos abastecer aqui É marcha, mano Vambora, rapaziada Não guarda meus bagunhos, não, mano Os videão de uma hora, rapaziada É sempre assim, tá ligado, mano? Os videão de uma hora É sempre assim Salseiro, tá ligado, meus mano? Bagunça, enrolação Porque, tipo Sei lá, rapaziada É pique com a live Só que eu tô postando Tipo, o chat não tá on Mas os videão de uma hora É assim, rapaziada Nós quer prazer de noite Aí nós já emenda Já quer prazer Tipo, de dia Na lockpick Nós vai pegar todas essas motos aí A MT Nós já conseguimos roubar a MT Tem uma MT branca lá no Vanilla Que nós vai passar lá Vai passar a lockpick lá Pra ver se nós conseguimos roubar essa moto Certo, rapaziada? E é marcha, cima de marcha, filho Vambora Aquele jeitão Vocês sabem O procedimento é um só, filho Vamos abastecer aqui a pantisca Ó o mando da tutu Que deu fuga aquela hora em nós, hein, rapa Bagulho louco, hein, filho Vambora Ô, Luquinhas Oi Puta, mano Não sei se eu espero Porque eu ia fazer o seguinte Mano, você acredita que não abasteceu? Oxe, mano Meu Deus do céu, mano O bagulho tá foda, hein Mas tá com pouca? Tá zero? Não, não tá com zero Mas tá com pouca Ô, eu vou ficar lá no Vanilla Aí você vem pro hospital, abastece, tá ligado? Que eu vou passar lockpick naquela e me trecho já, tá ligado? Tá Pra não perder tempo E seu parceiro tá por onde? Eu vou buscar eles Eu vou buscar eles Demorou, mano Ei, eles tão na sua resposta, hein Eu não sei de nada, tio Relaxa, relaxa Vambora, meus mano Deixa o like Aproveita Tá bem destruído Rapaz Rapaziada Aproveita Aproveita e segue nós no Instagram Que vai estar na descrição Vamos estar batendo 20 mil seguidores lá E é mais cima de marcha, hein Boa, fiote Já tem duas pontinhas Escolhe uma, né Então, já vai lá Pegar o Trads lá Eu acho que você nem precisa pegar o Trads agora Só depois lá Vai lá abastecer lá, parceiro Demorou Passar na MT, rapaziada Boys, eu não quis destrancar aquela hora Relaxa, meus parceiros O Luquinhas, rapaziada Vai buscar uns amigos dele Começou a jogar agora E os bichão vai logo com o Nostrazia, rapaziada Eu quero ver só a resenha que vai ser, mano Calma aí, calma aí, calma aí Tá no 20 Pode ir, parceiro Pode ir, pode ir, pode ir Ai, meu Deus É por isso, é isso? É nada, cadê? Tranquei, 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 marcha Ai, M3 Você dá uma dos menores Os menores já conseguiu duas MT Daquele jeitão, certo? O Luquinhas agora vai ali abastecer a bandidona E é marcha, rapaziada Também já vou aproveitar Já vou aproveitar Vou lá no ferro velho Entocar isso aqui, certo, meu parceiro? Tá Você já vai naquele modelinho Que você sabe, né Vambora, rapaziada É os menores são, hein Demorou? Seus parceiros estão por onde? Toma Só aquela rampadinha, filho M3 aqui tá na mão certa HP Demorou Passa aqui e ainda vai pra lá E você pega um Tratis Passa aqui e pega eu E ainda vai pra lá Demorou? Demorou Deixa eu entocar aqui Vou entocar aqui M3 Vamos entocar M3 aqui Certo, rapaziada? E essa aqui tá Virginha, hein? Todo original Retrovisor Boizão acabou de sair da concha Com o bagulho Já sabe Vai reiniciar, viado Vem pra mão dos menores Nada Vamos lá pro HP então Pegar Sem pegar tratamento E já volta virado, tá ligado? Rapaziada, o servidor vai logo reiniciar, mano Então é o seguinte Não sai do vídeo, certo? Tô aqui na frente, velho Rapaziada, não sai do videozão Que o videozão é aquele videozão de uma hora, certo, mano? Então Não sai do videozão Que vai ter muita coisa O servidor vai reiniciar Então eu vou ter que dar um corte Já já os menores volta, rapaziada Aí marcha em cima de marcha Vambora É o seguinte, meus parceiros No vídeo Mano, nessa primeira parte do vídeo Na verdade eu já ia falar videozão de ontem Mas nessa primeira parte do vídeo, rapaziada Eu gravei nenhum dia O servidor acabou reiniciando E, mano Nós já voltamos aqui daquele jeitão Tá aí o Gordão e o Luquinhas E vamos dar continuidade aqui na Lockpick Aí, meus parceiros Aí, a Pontesca Aí, eu vou Aí, M3 Caralho, Luquinhas Tá me ouvindo aí? Tô, tô Esse vídeozão de uma hora Só vai dar M3 Só, pros menores Rapaz Ah, na primeira parte lá Nós roubamos duas, né, cuzão? Eita, poxa Essa já é a terceira já E é mais, rapaziada Vambora Vamos aqui Pode ir, relaxa Relaxa, gordinho Relaxa, relaxa É o seguinte, rapaziada Vamos dar continuidade aqui na Lockpick Olha o Zé Polvinho Rapaz Rapaz, o que, seu comédia? Vai 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 Ah, mano Olha o menorzinho O Zé Polvinho, tio Rapaz Ixi, tá pegando o celular Por que, hein, louco? Hein? Tá pegando o celular Por que, hein? Que mini comédia Meu Meu pai É? Suave, então Ó, mano Que Zé Polvinho Rapaziada Pode fazer uma par de bagulho Mano, vai entender a lógica Vai entender a lógica Que isso, mano Ele fez chamada pra polícia Esse frango aí Pode parar Pode matar É do Mecho Também, ô, frango Vambora, rapaziada Toca lá no ferro velho Lá já, gordão Vamos de marcha, mano Vocês acompanham, rapaziada Mó o Zé Polvinho Sem futuro, mano Não pode Ih, tipo Ele denunciou nós pra polícia Rapaziada Certeza Ele tá seguindo, gordão Ele tá seguindo Nem sai do bagulho agora Que ele tá me seguindo aqui Tá armado aí, Luquense? Não, mano Relaxa Oxi, tá batendo, hein? Joga esse carrinho dele lá longe, mano Pra ficar ligeiro só Ele tá voltando Como que é? Ei, cadê? Ah, eu dei uma criança mesmo Vai Frango Quêncio do que? Você é um marmanjo, rapaz Seu marmanjo Seu frango Vai encher o saco de outro, tio Marmanjo desse Marmanjo desse Marmanjo desse Dois horas da tarde É, tio Vai se lascar, mano É fuga da criança, Luquinha Fuga da criança, tio Pô, molequinho Que cara chato, mano Forçando a parada, mano Meu Deus do céu Eu tô sem arma Senão eu já tinha Mano Pô, forçando a parada, mano Que, mano, sem futuro, tio Olha lá ele vindo na bota Vai ter que trocar de carro, cuzão Meu Deus Ô, gordão Já vai lá pra garagem Pega o seu aziro aí, parça Pra nós continuar essa caminhada aqui Tá torrado Tá torrado aqui o Corolla, mano Ô, que moleque sem futuro Logo algemei ele Dentro do carro mesmo Se lasque Oxi Ô, mano, rapaziada Eu tinha capuz Eu tenho capuz Deixa lá que o frango lá Já tá algeimado, já Mas ele tá conseguindo vir Se lasque, tio Ô, mano Vocês acompanham, rapaziada Isso que eu fiz agora, tipo Não pode, tá ligado Mas, mano Tem que pegar a garagem aqui já, mano Tá na entrada Demorou, demorou Pega a sua azira aí Rapaziada Um moleque forçando o bagulho Tá ligado, mano Ó, nós estamos gravando esse vídeo Três e meia da tarde Três e meia da tarde Um marmanjo com skin de criança Enchendo o saco, mano Ô, vai se lascar, mano Vai se lascar, hein, rapaziada Vambora, mano Vambora E é o seguinte Já conseguimos a M3, certo? Os menores tá como Daquele jeitão Vamos guardar o Corollão T-Cross E é mais, rapaziada É o seguinte O vídeozão de uma hora É sempre assim, tá ligado, rapaziada Enrolação Daquele jeitão Mas Dá tudo certo, entendeu? Dá tudo certo E vambora, mano Vambora, vambora E é, marcha O gordão pegou da azira Cheio no toque, cheio no toque Cheio no toque Marcha, vambora Vambora, Luquilo Vambora Vamos continuar o trampo aqui dos menores Porque o bagulho não pode parar Vocês sabem, né, rapaziada? Toma o meu ouvido no jogueiro Toma o meu ouvido Ó, logo é o G&L, mano Que moleque chato, mano X9, é pagão É, parça Se eu tivesse com Se eu tivesse com arma Se eu tivesse com arma, rapaziada Já tinha passado Tá forçando, tio Ah, tá forçando a parada, tio Não pode, mas tá forçando E aí, aquela Porsche ali Será que tem alguém dentro, mano? Ah, dá Sei lá, mano Nossa, só quem tá aí atrás Ixi Vem da bota Vem da bota Pé Pé, pé Tem medo, né? Deixa essa Porsche aí Deixa essa Porsche Olha, ele abaixou os vidros Ele abaixou os vidros da Porsche Sério? Não tinha ninguém? Não tem ninguém Tem ninguém? Poxa, de dentro do carro dele Marcha Eu vi isso Vai, vai saber Vai saber Vai saber É mesmo, abriu mesmo os vidros Pô, louco, moleque é talentoso Oxi, fechou Fechou, mas não tem ninguém Vai, vai, vai Passa aí Vai lá no que? Já faz aquele lá Você no que? Vai lá então Vai, gordão Ajuda ele Ajuda ele Tô saindo do carro Já vou ficar aqui ligeiro Rapaziada Como é videozão de uma hora Pode ir tudo Carro, moto E mano, já teve um conflito aí com essa criança E mano, vou falar um bagulho pra vocês, rapaziada O cara começou a forçar O cara ia denunciar a nós É aqui na cidade Não pode Por que, rapaziada? Eu não sei qual é o motivo de Tipo, não poder Como vocês viram, rapaziada A criança começou a forçar o bagulho, mano Começou a bater no carro Aí eu fui ao G-mail, tá ligado, rapaziada? Fui ao G-mail e é mais Vamos guardar lá no ferro velho lá Ai, eu me trecho de Forte Zona Ai, vambora, rapaziada Tá acontecendo Pô, o bagulho tá dando sem gasolina Sério? Elétrica, né? Essa aí, né? É Mas a gasolina não acaba Agora que tá sem, mano Hein, rapaziada Como eu tava falando pra vocês A criança começou a forçar Pra, na verdade, ali é um marmanjo Com skin de criança, tá ligado? Eu não tenho nada contra Mas, mano Eles abusam demais, tá ligado, rapaziada? Porque não pode fazer nada Não pode roubar carrinho deles Não pode, tipo Não pode fazer nada, rapaziada E eles podem tudo, entendeu? Eu acho meio errado esse bagulho, mano Espero que vocês tenham me entendido aí E é mais cima de marcha, mano Fiz feio, rapaziada Porque ele começou a forçar Fui ao G-mail e ele mesmo Fui poucas ideias, meus parceiros Ao G-mail, mano Ao G-mail e eles E é marcha, meus irmãos Vambora, vamos continuar o trampo O quê? Tem que ter uma fuguinha, né? Pra fechar, puxar Ah, mas já tem uma fuguinha aí Do início aí já Tá com gasolina no carro aí, cara Ah, tá, pra mim tá Ah, se os caras vim na bota Tem que ter marcha, né, meu parceiro? Você sabe, né? Já que eu só vou acabar E o sedimento A probabilidade do bagulho bugar E ficar pegando as ozé alta Rapaz Vamos passar aqui na conta Aqui pra navio Ixi Cada um vai Ah, é a Zira, mano Ah, mano, a Zira é igual, parça Poxa, mas ali, ó Pé, caetinha Pé, caetinha Pé, caetinha Pé, caetinha Tem gato Tá tombada Tá tombada Tá tombada Tá tombada Ah, ô burro Aí, tá tendo as fontesca aí, hein Nós via Tá nas minhas, menor, hein Os menor tem ação O cara vai virar O cara vai virar a carreta O cara vai virar a carreta, ó Ele virando a carreta Análogo rouba, parceiro Poucas ideias Eu não quero saber de nada Eu quero saber de nada, rapaziada Vambora, mano Lembrando pra você Que não deixou o like Deixa o like No início do vídeo aí Eu coloquei uma metinha de like Pra vocês baterem Quando bater essa metinha de likes Eu já vou estar soltando O próximo vídeozão de RP Pode querer, rapaziada De RP de uma hora É isso que eu falo Vai, Kaique Kaique, bate no gul Ixi, ixi, pai Ixi, pai Ixi, o bagulho tá logo quebrado, gato Ah, tá bugado, mano Nossa, mano Peraí, meu parceiro Ixi, o bagulho tá logo quebrado, gato Ele vai vir na bota E aí, pai E aí, pai E aí, pai Ixi, ele conseguiu pegar, tio E nós não Ixi, graças a Deus Logo quebrou a Zira, parceiro Nossa, tá tudo torto a Zira Ele vai vir na bota Não é mata Vambora, vambora, vambora Ah, não, viadão Vou ter que pegar uma PTzinha, viadão Rapaz, muito cara folgado, né, tio? Meu Deus do céu. Tentou dar uma PTzinha aqui, velho. Oxi. Arrumou, arrumou, arrumou? Não. Arruma aí, arruma aí, arruma aí. Nem parou o carro, filho. Arruma aí, arruma aí. Não sei, parça. Não sei, tio. Tá louco? Arruma, gordinho, arruma. Ai. Não deu, calma, para. Ô, meu Deus, nós ia roubar logo a carretinha do frango, rapaziada. Luz Menor, tá em ação, filho. Vamos de marcha. A Zirazão todo lacrado de bigode, que é boa para nós, hein? Nossa, olha o chevete. Tá um pouquinho baleado, né? Caralho, mas não pariu. Esse bagulho não engatou na hora, mano. Não sei qual foi a fita, mano. Você não apertou ele, não? Não precisa apertar ele. É só chegar perto o sol, tá ligado? Mas ele tem que apertar ele, louco. Não, aí é o H, que é para soltar, tá ligado? Mano, se você parar o carro, tá ligado, né? Vou logo pular, tá? Que peixinho para o chão. Ai. Caralho, que não está tendo nada, hein? Vamos puxar lá para o bagulho de pescador. Qual que é? O pior é que lá é longe, né, mano? Ah, mas... Vamos lá, né? Vamos arriscar. Não, no pier não tem nada. No pier não tem mais nada lá, que zão. Tem que ir lá para o bagulho de pescador mesmo. Ah, vamos lá, então. E essa porta está aberta aí, ó. Vamos embora, rapaziada. Até agora conseguimos alombar. Duas MT, certo? Duas MT não. No total... A porta está endureceu, velho. Caralho, tem que jogar um WD aí, mano. Aí, ó. Fechou. O bagulho está foda. Para mim não fechou, não. Vai fechar agora. Opa! 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 Vamos embora, rapaziada. Conta para vocês. Conseguimos roubar três MT, certo? Três MT trecho. Daquele jeitão. Já arrumamos confusão com o menorzinho aí também. Mas é marcha em cima de marcha. Ixi, passei direto, mano. Era para ter virado ali. Já arrumamos treta com o menorzinho aí. Eu já arrumamos ele dentro do carro mesmo. Não quero saber de nada. E é marcha, meus parceiros. Vamos embora. E é o seguinte. Roubamos três MT, uma Porsche. Viu só, né, rapaziada? Estamos indo lá para o bagulho de pescador para ver o que nós conseguimos estar arrumando por lá. Vamos ver se nós conseguimos roubar mais alguma coisinha lá, rapaziada. Nem que seja um carro, uma moto, qualquer bagulho. Certo, rapaziada? Mais tarde já vai cair para as veias de noite para, mano, dar aquela, tá ligado? Aquela tumultuada braba que vocês sabem. E é mais, rapaziada. Vídeozão de uma hora é assim. E muita enrolação, tá ligado? Para mim trazer vídeozão de uma hora assim, rapaziada, aqui no canal, tem que ser vídeozão assim, rapaziada. Tipo enrolação, pá, dando roletada na cidade. De novo? E é, poxa, moto aqui. Que moto? É um carrinho de supermercado, louco. Que cara chafada, rapaziada. Mas como eu falei para vocês, vídeozão de uma hora é assim, rapaziada. Mais enrolação, pá. E é o seguinte, no início do vídeo, eu deixei uma meta de likes aí para vocês. Vamos tentar bater essa meta aí, certo, rapaziada? Vamos tentar bater essa meta aí. Não, deixa esse cara com o carrinho. O quê? Ah, e eles é mal folgado, né, irmão? Para frente, né? É, Luquinhas. É. Aqueles moleques, aquela criança daquele minicarro lá é folgado para caralho, né, mano? É porque os caras têm a liberdade de fazer o que querem, né? É, mano, ele não pode... Oxe, gordão, eu disse, é, ele começou a bater no carro, cuzão. Eu disse, é, pera aí, então. Desci só o gêmeo, ele mesmo, dentro do carro, fi. Foi poucas, foi poucas, poucas ideias. Vambora, rapaziada, tive que fazer isso, mano. O cara tá vestindo o saco, mano. Acho que é um carente, não é possível, mano. Mas o cara tá forçando, tio. É, mano, o cara só tem 10 anos dentro de carro, fi. É um marmanjo ali, rapaz. É um marmanjo, tio, com um epeitinho de... Não sei, cara. Vambora, rapaziada. Compa aí pra vocês. Eu deixei uma meta de likes aí no início do vídeo. Vamos bater, batendo essa meta, eu já solto outro videozão de uma hora. Não importa se bater em dois dias, nenhum dia. É, marcha, meus parceiros. Ô, mano. Eu ia consertar e ir embora, fi. Ajuda o quê? O bagulho tá logo sem gasolina, tio. Ah, chegando aqui, hein. Agora... Eu ia consertar o bagulho e ir embora. Cara, aí, gordão. Não é, tio? Você é mal, hein, tio? Oxe, mais uma. Você é mal pra cota. Ô, agora vai ser eu, hein, parceiro. Eita! Nossa, eita! Mano, vem no carro. Vai ser nessa máquina ali, na macrana. Essa meca, essa meca aí. A macrana, uma meca, meca. Aqui, o que é? A Porsche, o que é? Aqui, eu, vem aqui. Tá vendo o carro, vem no carro. Aqui, cara. Pega o toque do carro. Pega o toque do carro. Vai, gordão, já vai na BMW, hein, parça. Vem cá. Mano, os meninos é ruim, rapaziada. É por causa de palavras, fi. Já estão passando aqui na Porsche, zora. Os meninos vão levar a Porsche, fi. Esqueça tudo. Vambora. Não, o fiscal de mobilete do caramba. Ai, nossa, tá logo sem gasolina, cuzão. Tá acabando o gás, tá acabando o gás. Vai, toca por aí, vai. Esperar o gordão aqui, se der bolete. Demorou, demorou. Vem tocar pra esses lados aqui, a Porsche. Ai, Porsche zona, duas Porsche, três MT. Os meninos tá em ação, meus parceiros. Os meninos tá em ação. Tá daquele jeitão. Vamos tocar aqui. Ai, meu Deus. Tá bom? Vem cá, puro. Vem, me confesso. Ai, meu Deus. Vamos tocar a Porsche aqui em algum lugar. Sério, rapaziada? Depois nós vamos lá na cidade, lá, pegar um galãozinho de gasolina. Vamos tocar aqui. Vamos tocar aqui, essa ponte esca aqui, em algum lugar aqui. Nossa, isso aqui tá como? Veioza, Bahia. Vou tocar aqui perto da garagem aqui, tá ligado? Não tem uma garaginha aqui? Da pista de voo aqui? Eu tô chegando aí. Eu tô aqui perto já, parceiro. Vambora, rapaziada. Vou me tocar aqui, certo? Daquele jeitão. A Porsche tá acabando a gasolina, mas... Vambora, filho. Vambora, meus parceiros. Vambora, daquele jeitão. Cadê, mano? Não, onde que nós podemos... Ah, vou tocar por aqui mesmo, parceiro. O teto dela logo levanta, mano. Nem levantava antes, essa BM aqui. Toma, ó o teto solar da Porsche Zona. Vamos tocar aqui mesmo, ó. Vou deixar aqui, tio. Ah, deixa essa BM aí também, parceiro. Marcha, vamos de azira mesmo. Já arruma uma azira aí. Demorou, mano. Vou deixar aqui. Ó, gordão! É nada. Mano, o que o gordão fez, o Quinhas? Mano, era pra nós ter ido caber. Ah, mano, esconde aí, fi. Ah, a Porsche tá lá. Era pra nós ter ido com ela, velho. Marcha, marcha. Já arruma, já arruma, já arruma. Ai, meu Deus. Perdão, calma. E aí? Já vamos lá se preparar pra cair pra noite, né? Ô, meu Deus, para aí. Noite de impurezas. Vai, fi, vai. É, marcha, meus parceiros. É o seguinte. Ó, nós vai cair pras vias agora, certo? De noite, vamos cair pras vias. Vamos se preparar pra nós cair pras vias. E é mais cima de marcha, certo? Conseguimos roubar muita coisa. Até agora, de lucro, tá tendo três MT, duas Porsche e uma BMDA. A BMDA nem é de lucro, é? O cara vai tá lá vendo, cadê o cara? Rapaziada, a BMZona nem é de lucro porque o gordão não quis, jogou no mar. Então, de lucro tem duas Porsche, três MT. E agora vamos cair pras vias de noite pra ver o que que nós consegue tá arrumando. Pode crer, meus mano? Então, não sai do videozão que tá ligado. É videozão de uma hora, é uma hora de salseiro, de bagulho louco, certo? Ai, meu Deus do céu. Vambora, meus parceiros. Vamos juntos. E aí, meus parceiros, é o seguinte. Tamo se preparando aqui pra cair pras vias daquele jeitão. Já vamos pegar o MP5 aqui. Vamos puxar a moto pro gordão, pro gordão e com o Luquinhas. E vamos puxar a moto pra mim sozinho, certo? Daquele jeitão. O Guzmano tá nas vias e tá na procura, hein, rapaziada? Já pega aqui, gordão. Pega aqui, pega aqui. Já vai lá buscar o Duquinha, ó lá. Ó o Pipoco, Rolando. É, filho. O Coro tá comendo ali na favela. O Coro tá comendo ali na favela. Já vamos puxar um bode pra nós ir aqui, certo, meus parceiros? Vamos escolher qual pra nós ir hoje. Tá ligado? Os menor aqui tem opção pra escolher. Mas vamos sacar aqui da multistrada, que os menor tá com saudade, né, rapaziada? Os menor tá com saudade da multistrada, então vamos sacar a bichu daqui. Daquele jeitão. Já vamos cair pras vias. E é boa, rapaziada. Apagar o farol, né? Vamos dar aqui de barra mil grau. Mano, esse barra mil grau, rapaziada, é pra não cair, ó. Quando dá uns grauzinhos, tá ligado? A moto segura. Já tomo na bala aqui, chefe. Marcha. Não, onde vocês estão? Não, onde vocês estão? Chegando no lago aí. Nossa, tá cheio de polícia aqui, parça. Onde? Ô, tromba. Não, onde vocês estão? Não, onde vocês estão? Eu tô aqui na sua casa aqui. Vai sentir do posto aqui. Cadê vocês? Cadê vocês? Pô, isso aqui já. Aqui, ó. Tô uma ruazinha antes aqui, que nós pega pra ir em sentido consto aqui. Aqui, ó. Marcha, hein, rapaziada. Os menor saco da Ducati. Vamos de marcha. Vamos cair pras vias aí. Trombar alguém. É boa. Ô, mano. Tá preparado pra noite de hoje, cara? Ah, claro, né? Ê, pode ir em tudo. Carro, moto. Mas tem que ser... Isso! Tem que ser as valiosas, hein? Tem que ser as valiosas. Você sabe, né? Videão. Desce! Mano, deu sorte. Mano, esses iFood aí, mano. Olha aí, olha aí. Me trecha, me trecha, me trecha. Eu acho que é mecânico, não sei. Que mecânico o quê? Tá com o jaco da Alpinistar. Ah, filha da mãe, mano. Bateram em vocês? Bateram. Tá sentindo aqui. Desce, desce. Vai, tio. Desce, desce. Para, 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 para. Calma, calma. Para, mano cabeça. Manda cabeça. Se sacar, você vai tomar. Fica parado. Relaxa, relaxa, meia. Relaxa. Fica parado, tio. Fica parado. Aceita a revista. Claro, isso, claro. Aceita, vai, tio. Já sabe o procedimento, né, louco? Quando você tá aqui embaixo da ponte aqui, tá ligado? Abre a moto, abre a moto, rapaz. Vai, tio. A revista eu não fui, não. Vai, assim. Mano, me dá dois motivos para eu não roubar esses 80 mil seu, louco. Hein, tio? É o quê? Se eu roubar esses 80 mil seu. Vai, me dá dois motivos. Dois motivos? Eu tô suave, parceiro. Não tenho ala, não tenho nada. Bora, Alker. Bora, Alker. O cara vai chegar, Alker. Vambora. Não tenho nada, não, pai. Ponte aqui, velho. Marcha, marcha. Vai, filho. Sai quente. Marcha, acompanha, acompanha. Cadê você, gordinho? Cadê você? Ai, mas o MT. Tá bom, o bagulho tá chovendo em trecho, hein, rapaziada. Mano, nós roubou... Ei! Acho que é quatro MT que nós já roubou, parça. Você vai na ponte aqui. Ah, nós tá aqui sentindo... Nós tá na ponte sentindo praça. Sentindo praça aqui. Rapaziada, nós roubou quatro MT, meus parceiros. Quatro MT. Tá... O quê? Nós roubou quatro MT, mano. Tá porra, cuzão. MT do bonde aqui, certo, amigo? Ave Maria. Vamos guardar aqui na garajinha que tem aqui, ó. Vambora, rapaziada. O bagulho tá acontecendo. Vocês sabem, né, rapaziada? Quando nós sacamos as do Cate, o bagulho é protocolo, meus parceiros. O bagulho é procedimento. Já vai buscar as bichudas e é poucas ideias, filho. Vambora. Guarda aí dentro aí, ó. Essa garajinha é rápida. O que você quer, amigão? Quer dar uma coisa aqui, mano? Não, é que eu tô querendo fazer parte aí da... Fazer parte, tipo. O bagulho está achando o quê? Que é a agência de emprego, Lu? Tá, tonta, é? Coitado, mano. Tá, tonta, é? Você foi desumilde. Pô, Caí, tem alguém pensando em alguma coisa aqui, não. Tem a XR lá dentro. Ah, os caras acompanham a nós. Acho que é esse molequinho. Eu acho que é esse moleque aí. Porque ele, parceiro, ele, tipo, meio que gaguejou. Tipo, ele pensou muito pra falar, tá ligado? Disfarçou, você acha? É, tio. Eu acho que é por isso que eu falei assim. Tá achando que é agente de emprego? Oxe, mas ele não é agente de emprego aqui, não, filha. Tá tonta, é? Ah, vambora, rapaziada. Não é assim, não. Chegou. Desce, desce, desce. Já dei voz, dei voz. Oxi, oxi, oxi. Oxi, 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 oxi. Ó o boy da Tiger. Bateu. Vai, você vai morrer, você vai morrer, tio. Tá correndo, louco. Vai, pega a moto e sai quente, cuzão. Pega a moto e sai quente, vai vir polícia no bagulho, tio. Só pega a moto e sai quente, parceiro. Ó os caras aí atrás, aí, ó. Só os caras que roubou, que querem me roubar ali, ó. Os caras atrapalham todos os caras, velho. Cara, relaxa. Oxi, pensei que era com nós, caralho. Relaxa. Mas vamos guardar lá também, tio. Foda que aquele menorzinho lá vai descolar. Lá não dá, não. É, eu vim de esquerda aqui, ó. Cola aqui, cola aqui. Eu sei um lugar da hora, que os caras... Ninguém vai desconfiar desse lugar, meu parceiro. Ai, Taigão anunciou a nossa chegada, meus parceiros. Ah, você sabe, né? Ai, Taigão novecentas tá nas mãos certas. Essa aí... Meus parceiros, essa aí tá nas mãos certas, tio. Aqui, meu parceiro, aqui... Não vai aguentar muito, mano, vai. Aqui ninguém vai desconfiar, mano. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Desce aqui, ó. Oxi. Tem um lugar que eu vou procurar, certo, meu irmão. Tem uns caras nas vinhas, hein? Que diz que eu quero ir em dobro, hein? Cês sabem, né, rapaziada? Aqui nós não se intimida com ninguém, não. Ai, tô com medo de lutar aqui. O bagulho é poucas ideias, meus parceiros. E a minha mira não tá muito boa, não, rapaziada. Porque é o seguinte... Primeira vez que nós tá caindo pra zinha aqui do dia, então tem que dar aquela aquecida na mira. Cês sabem, meus mano. Mas é aí, vamos dar aquela reparada aqui no bode, na multistradona de malandro. Vamos cair pra zinha, porque, mano, o bagulho não é só conseguindo roubar muita moda nesse vídeo de uma hora, hein? Nossa, foi mal. Quase. Mano, matou. Matou. Quase. Foi na cabeça, viado. Sério? Sério? Foi na cabeça, velho. Foi sem querer, tio. Foi sem querer. Pô, eu pensei que os caras tavam trocando tiro com nós, viado. Cês sabem o procedimento. Pra dar emoção, rapaz. Ô, louco, faz favor, tio. Vamos ver aqui, né, rapaziada. A sensibilidade do mouse tá da hora. Aí, ó, os caras, se eles quiserem, eu quero ir em dobro, filho. Vamos, vamos, vamos. Dá uma reduzida, dá uma reduzida. Dá uma reduzida, parceiros. Ué, tio, cadê? Vem, caralho. Vem, tio. Vem, tá com medo, né? Sabe, né? O bonde do 0-1 tá nas vias, meus parceiros. Ele não tenta, né? Ah, mas, ô, parceiro, também não tem lógica roubar os caras, né? Os caras tão no mesmo bagulho que nós. Ah, mas se os caras dá mais de nós, aí é... É, mas nós é 100 anos de perdão, né? É, então, você quer 100 anos de perdão, né? Então, né? Que final do crime aqui, certo, amigão? É, vamos dar um raspinho lá na consi, lá. Ô, bora, rapaziada. Os caras tão no corre dele, mas se os caras vêm pra cima de nós, é marcha, meus mano. Cês sabem. Vai, você vai morrer. Levo, levo. Vai atrás do mandatutu, vai atrás, vai atrás. Mano, minha mira tá um desgosto de ver, hein, rapaziada. Pega, sumiu da visão já. Vai correr pra safe, né? Cêsse o quê? Vai correr safe. Vai correr safe, rapaziada. Tô com HP. Marcha, filho. Olha aí, 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 ó. Cara, eu acho que esse cara tá de hack, hein, cuzão. Tô dando muito, velho. Não é pá, não. Essa tutu, ela não corre muito, muito não, assim, sozinho. Sei não, hein, rapaziada. Tem lá que tirar a garagem lá, mano. O cara já tá lá na garagem, mano. Então, viado, acho que ele tá de hack, esse louco. Vamos subir lá pra conta. Deixa esse cara de lado. Já quebra aí, já, ó. Vamos subir lá pra conta, sei lá, rapaziada. Esse cara acha que tá de hack, mano. Porque não é possível. A moto tá correndo muito sozinha, rapaziada. E aquela moto ali, a Twister, ela não corre muito, tipo assim, de início, tipo de saída, tá ligado? Ela de final, ela é boa. Mas de início, assim, ela não é tão, tipo, não corre muito, tá ligado, meus mano? Vamos demais, vamos na procura das plantescas. Perdemos a tutu, mas nós tá cheio de bode aí já, fi. Nós tá cheio de bode. E o bagulho tá como satisfeito, hein, rapaziada. Lembrando pra você que não deixou seu like, deixa seu like aí abaixo que ajuda demais, certo, rapaziada? O YouTube entende que vocês estão gostando do videozão. E pra você que é novo, seja bem-vindo ao canal KXZ, se inscreve no botão vermelho. E é boa pra nós, meus parceiros. Vambora. Vamos na procura do que interessa, vamos na procura das plantescas. Já sabe, né? Vai, tio, desce. Vai morrer. Puta, morri também, mano. Acabei morrendo, tio. Mas já era. Trocamos o tiro. Vocês sabem o procedimento, né, rapaziada? Agora vocês vão acompanhar quando nós morrem. Mano, de vez em quando dá um desacertinho, tio. Vamos esperar o gordão saquear o humano, rapaziada. Tá, porra? Os caras estavam com o fuzilzão na mão. Rapaz, agora foi cena, hein, rapaziada. Agora foi cena de filme, mano. Tá, porra, mano. E minha mira, ela não tá boa, tipo, mano. Eu não sou bom no tiro, tá ligado? Eu me garanto na fuga. No tiro eu sou bonzinho, tá ligado, rapaziada? Sou mais ou menos. Mas na fuga o país se garante mais. Na bala eu sou um pouquinho bom. Pá, nós caem aí, tipo... Nós conseguimos matar uns carinha. Mas sei lá, eu que conseguimos levar dois ainda. Conseguimos levar os dois. Conseguimos levar o piloto. E conseguimos levar o garupa. E demais, rapaziada. Esperava os caras saquearem os humanos. Já, já nós volta isso. Certo, teve um desacertinho. Mas é marcha. Vambora, meus parceiros. Mano, infelizmente, deu esse desacerto. Ô, tá me ouvindo, meu parceiro? Caralho, viado. Mentira, Kaique. Ô, mano. É nóis. Ô, louco, mano. Eu sou seu fã, ó, caralho. É nóis, caralho. Tamo junto. Dá um salve aí. É nóis. Tá logo piscando aqui. Salve, caralho. Salve aí. É nóis, fi. Tamo junto. Tá ligado, rapaziada? Geral que tromba nós aqui, ó. Vocês moram no meu coração. Vocês que faz acontecer aqui a parada. E eu, mano, eu sou o que sou hoje por causa de vocês, tá ligado? Tamo junto. E é marcha, parceiro. Valeu. É nóis, caralho. Vambora, rapaziada. Vamos continuar aqui. Infelizmente, deu o desacerto. Mas eu consegui levar os dois ainda, rapaziada. Consegui levar os dois. E, mano, é mais cima de marcha, mano. Vamos cair prazer aqui. Vamos tentar aproveitar esse restante desse horário aqui. E é marcha, meus parceiros. Vamos montar aqui na motinha. E, gordinho, nós vamos cair aqui, tio. Tô por onde? Tô pegando a mota aqui já. Tô por onde, viu? Tudo bagulho. E aí, você vem tocar esse mil lá, do Quentos? Aham. Marcha, meu parceiro. Deixa eu ir lá na costa, lá perto da costa. Já quer roubar esse daí, já? Você que sabe. Desce, desce, desce. Vai, louco, desce. Desce. Vai tomar, vai tomar. Ó, só salve. Já pega o carro e tá com a marcha. Deixa o quê, tio? É dos menores aí, tio? E aí, gordão? Já roubamos o carro aqui, Luquinhos? Acompanha, acompanha aqui. Meu Deus. Acompanha, acompanha. Essa paregalha que escateou, mano. É nada, gordinho. Pegou a moto sua. Quer deixar eu subir, mano. Pegou a moto sua, pegou a moto sua. Briga com ela então, né, mano? Aqui, aqui, Luquinhos. Acompanha, guarda aqui, guarda aqui. Eu tô falando, rapaziada. Os caras tirou, parça? Que sim, mano. Viu de tiro. Ah, que se lasca. Levamos o carro. Isso que importa. Vambora, rapaziada. Lamborghini na moto menor. O menor tá buscando só as de... Isso aí está ligado. Grande porte, meus parceiros. Só estamos buscando as de grande porte. E é o seguinte, meus mano. Vambora, filho. Vambora. Que nesse vídeozão de uma hora, eu falo o bagulho pra vocês. Cada vídeo de uma hora que o pai solta é um melhor que o outro, meus parceiros. É fuga. É muita moto. É troca de tiro. Nós conseguimos também a S1000. Os moleques estão com a S1000 lá. E é boa, né? Mas tá sentindo o prazo aqui, meu parceiro. Vambora, rapaziada. Os trampos não podem parar. O horário ainda tá agradável, certo? É seis horas. E é marcha, hein, rapaziada. Mano, vocês têm que deixar o like nesses vídeos uma hora. Fiquei dar um trampo pra gravar. Dar um trampo pra editar. E, mano, tá ligado, rapaziada. Por isso que eu peço uma metinha de like. Eu sei que é chato ficar pedindo um like, mas... Tem que pedir, né, rapaziada. Porque esses vídeos aqui dão muito trampo pra tá trazendo, tá ligado? Mesmo assim, nós traz aí pra vocês, certo? Nós dá aquela tensãozinha. Ixi, pipoco tá rolando ali, hein? E aí, Luquinha? O que tá puro aqui? Roubar aqui aí. Mais alfona? Passa, meu Deus. Bora. Desce, vai, vai. Escorre, vai tomar. Eu peguei um corpo aqui, parça. Eu peguei um corpo. De onde você tá? Vamos na Bênis. Vou guardar na Bênis. Demorou, demorou. Vambora, rapaziada. Transar o pão. Transar o pão, final, as mãos certas. Vocês sabem, né? O bagulho é procedimento. Os caras ciscou. Se ciscar, toma, tio. Se ciscar, toma. E é poucas ideias, meus, mano. Vambora. Tamo revistando aqui. Mano, o cara... Ô, mano. O cara não tinha nada aqui. Eu tô com o gordão aqui, Jota. Desculpa, mas eu sou muito seu fã. Desculpa, desculpa. Eu sou muito seu fã, cara. É nóis, meu parceiro. Tamo junto. É nóis. Marcha, 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 marcha. Ô, Kaique, eu tava guardando a moto e ele veio com essa tutu amarela. Achei que era daquele cara que nós deu. Ai! Pesique, mano. Meu Deus! Não encostei, não, mano. Vai, 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 Márcio, Márcio, Márcio. Vem cá, que ele chegou com essa... Bota a moto amarela aqui. O pesique é daquele cara que nós deu voz lá, mano. Aquela hora lá? É, eu falei pronto. O cara apontou com o fuzil, mano. Porri. Eu tô logo sucateado, parça. Vai se lasque. Vamos aproveitar esse restante aqui dessa noite, meus parceiros. Vamos aproveitar que é a marcha, mano. Vambora. Vocês sabem, então... Desce, 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 tio. Já pega velar o corpo, parço. O foda é que tem logo polícia ali na frente, parço. E o mano tá passando rádio. Ele passou rádio. Ele passou e passou rádio. O carro tá trancado? O carro tá trancado? Tá, 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 tá. Depois nós voltamos aí e passamos a lockpick. Vamos esperar acalmar os nervos. Vamos pegar um carrinho. Vamos atrás aqui do lado aqui, ó. Da lojinha. Demorou, demorou, demorou. Vambora, rapaz. Vocês sabem. Cisco é poucas, meus parceiros. Cisco é poucas, mano. Cisco é poucas e é margem, meus parceiros. Ele deu uma ameaçadinha que ia voltar, tá ligado? E foi poucas ideias, meus parceiros. Já sabe, né? Já sabe, né? Cisco já toma, já, fi. Cisco já toma aí. Já vamos passar a lockpick naquela velar, parceiro. Poucas. Vambora. Vambora, rapaziada. Tá, pois. E o vídeozão ficou como? Pancada, hein? Ih, quer pegar um carro? Como que é? Ah, aí, aí, ó. Dá pra roubar isso aqui. Vamos pegar o Uruvac na robô lá? Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Pega aí, que dá tempo ainda? Ai, meu Deus. Será que dá? Vai. 10 segundos. Desce, 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 tio. Desce, desce. Afinal, eu vou no horário, rapaziada. Vamos de marcha. Ó o boyzão correndo, rapaziada. Ó o boyzão, ó o boyzão da tutu correndo. Vai correr dos menores, ó, fi. Já sabe, né? O protocolo é um só, fi. Desgraçado, mano. Foi isso, irmão? Tomei mó, né, parça? Tomei mó aqui na árvore. Marcha. Tá trancada a moto, tá trancada? Tá trancada, trancada. Pega o corpo, pega o corpo. Nós iniciou, nós iniciou. Dá mais tempo, dá mais tempo. Nós iniciou, fi. O bagulho tava no horário, ó. Vamos jogar. Ô, vamos pegar a Lamborghini lá, meus parceiros. Tá na Sky, né? Nós só vem fazendo o recolhe dessas motos aí que ficou trancada, tá ligado? Tá por aqui. Eu tenho o Lock and Pique aqui pra pegar aqui. Eu também, eu também. Mas deixa a primeira baixar lá, né? Que nós acabou de dar uns pipocos. Vamos demais. Vamos embora, rapaziada. Tá porra, mano, esse vídeo é um bagulho e ficou como, hein, rapa? Ih, mano, eu tô vendo, o bagulho vai dar um trampo, mano. Vou guardar minha arma agora, né? Vai guardar? Eu vou armado, tio. Não tô nem aí pra nada. Vai guardar, Luquinha, as armas? Não vou mais, não. Vou, parça. Vou armado, fi. Tem muito cara folgado, parça. Vamos, vamos. Tô com 13 balas, mas vamos. Vambora. Tô com 60 balas aqui. Vamos pegar o Uno? Vamos, vamos. Coloca aqui, coloca aqui. Vambora, rapaziada. Vamos pegar a Lamborghinizinha aqui pra nós caipazinha daquele jeitão, né, meus mano? Vocês sabem o procedimento, né? Vambora, rapaziada. Os meninos tá patrão. Já sacamos do boyzão tonto. E é boa, fi. Vamos buscar aquela velar lá, que o pai gostou daquela velar, hein, rapaziada. Vamos buscar a velarzona. E é marcha, fi. Ah, vocês sabem, mano. Esse videozão aqui, o bagulho deu o que falar. Tá com o bagulho que corre demais, hein, cuzão? Corre mesmo? O bagulho que corre, hein. Dá uns 300 por hora, hein. E o mano da velar se escutou, tomou, né? Cê sabe o protocolo. Ixi. E o bagulho já foi de F, já, hein, parceiro. Vamos lá na... Na tutu, né? Vamos na tutu. Ô, será que os caras já... Mano, vamos lá no ferro velho lá, parça. Eu queria juntar todas as motos, tá ligado, cuzão? Tá, esquece. Nós conseguimos. Será? Será que tá lá, não? Esquece o quê, ô? Vai lá, passa lá. Não, lá. Tinha uma XRE, certeza que alguém pegou, fi. Não, vamos ver se... Ah, não. Ferro velho aqui. Ferro velho aqui. Não, vamos ver se ainda tá aqui, se os caras não guardou, né, parça. Rapaziada, vamos tentar juntar todos os veículos aqui. Vamos tentar juntar todos os veículos. Os caras aqui é o Nesp. Será? O carro já não tá aí, que eu deixei aqui. A moto tá lá atrás, deixa eu descer aí. Vai lá, pega lá. O carro você deixou aqui, Luquenso? É, onde tá o nome. Valeu, parceiro. Foi mal, mano. Vamos embora, rapaziada. Vamos tentar juntar todos os veículos aqui que o robô. Tem um dos veículos aqui atrás, que isso? Ixi, tão usando a nossa parada, tio. Qual que é a fita? Toma essas motos aqui? Ah, não foi nós que roubou, não. Então é nossa, então. É nosso. O robô vai ficar aqui, tá levando. Vamos guardar lá na Bênis, lá. Vamos guardar lá na Bênis. Foi uma panigala e voltou outra, né, mano. Vamos tocar na Bênis. Ô, aí um vai ter que ficar olhando lá as motos, mano. Entendeu? Pra não sumir. Oxe. Chegou um zolk aqui. Ai, meu Deus. Ai, ai. A moto é dele. Ai, pifu, queira. Não vai atrás, não vai atrás. Cadê, 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 ele, cadê? Ele tá na Bênis aqui. Indo reto, sentido vermelho. Não, deixa, deixa quieto, deixa quieto. Já levou o parceiro mesmo? Volta, volta, volta. Pode pegar voltando. Volta aqui na Bênis, volta aqui na Bênis, meus parceiros. Volta aqui na Bênis aqui, volta aqui na Bênis. O parceiro dele quitou ainda. Quitou? Marcha, demorou. Vamos embora. Ô, do que, não? A Transalp tá aqui ainda, meu parceiro. Cola pra cá. Sabe, fi, rapaziada. Eu falo. Eu tenho certeza que esses, mano, é inscrito. E tão guardando, não é de que nós guardamos os bodes, rapaziada. Ah, não tem o que fazer, né, mano? Mas vambora. Ih, vai ter que ficar um olhando aí enquanto busca lá, hein, mano? O gordão, o gordão. Fica aí, gordão. Fica aí. Vamos lá buscar aquela S1000 lá, do que? Bora. Vambora, rapaziada. Vamos tentar juntar todos os bodes aqui. Mano, que esse videozão de uma hora o bagulho foi como, hein, rapaziada. Roubamos muita, mano. Muita, 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 muita moto mesmo, mano. O bagulho de sério é louco, tio. Vamos lá na S1000, depois na revolta. E vem aqui, cuzão. Tô logo escateado. Tô precisando colocar o cinto, mano. Fala bater, mano. O bagulho cola... Mano, o bagulho corre, hein, cuzão. Mano, eu não lembro onde era que eu deixei. Eu lembro, eu lembro mais ou menos. Nossa, e aquela da Ninja Tski? Foi por aqui, não foi? O louco. Foi por aqui, não foi, Luquinha? Não, não sei se foi desse lado ou se foi do outro, mano. Vê aí, se é subir na esquerda. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Já pega lá, fi. É S1000 na mão dos menores, cês sabem. Já vou descendo pra lá, já, tio. Demorou? Vambora, meus parceiros. Ali é kitão, hein, Luquinhas. Aqui é kit, hein. Olha o bagulho. Tá me estica? Ah, pô, vamos descer lá pra Beny lá. Vamos demais, rapaziada. Vamos tentar juntar todos os veiclinhos aí. Vou passar um lockpick nele. Mano, ele tá chamando, né, cuzão? Não, mas vamos juntar, vamos juntar todos os bagulhos. Não, Caí, tenta só, né, mano? Vamos aqui, pá. O mano lá deu CL, cuzão? Vambora, rapaziada. Tenta aí, no Caíque. Na Beny. Vambora, rapaziada. É, nós que tá chegando. Não, 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 é nóis, não. Eu ia chupar a bala, fi. É, né? Tá em choque, né? Tá em choque, né? Tá dando certo, Caíque. É, vambora, vamos lá no ferro velho. Nossa, eu vou arrumar ela, certo, amigo? Vamos ver até quando. Vamos ver. Pai, senão a gente que não ia guardar aquela outra Porsche lá, mano. Lembra? Preta? Foi lá no ferro velho? A Porsche preta? É? Foi lá onde tava o nosso carro, que eu falei, hein? Era ela que eu guardei lá. Aí subiu. Mas subiu não, né? Acho que os caras pegou, pai. Os caras tá vendo aí. Certeza. Os caras tá logo usando o esconderijo, rapaziada. Daí o bagulho é louco, hein, tio. Acho que já vou entrar até armado aqui. Oi, na guarda... Desci, desci. Na guarda, uma ali também, né? Na guarda, uma na delegacia ali também, né, parça? Aham. Ah, deixa essa XR aí, mano. Vamos ali pegar a delegacia. Pega a XR aí, filho. Vai, tio. Que, que, que... Que cara devolveu a volta ali pra XR aí, mano. Ah, dos caras pilatos. Certeza que foi aquele louco lá naquela hora, rapaziada. Vambora, rapaziada. Vamos pegar o Taigão aqui, certo? Taigão tá na mão certa. Ah, esse daqui tá. Certeza, mano. É marcha. Não é possível. Pegar o Taigão aqui e mostrar todos os veículos pra vocês. E é marcha, rapaziada. É isso, mano. Vamos tentar bater a meta de 1.200 likes aqui nesse vídeo. Demorou. E marcha em cima de marcha, meus parceiros. Vambora, filho. Vambora. Arruma, arruma o Taigão. Arruma. Arruma o Taigão que é marcha, meu parceiro. Já sabe, hein, rapaziada. Mano, esse vídeo de 1 hora teve de tudo. Nós acabou morrendo. O bagulho foi salseiro, mano. Foi de verdade, hein, rapaziada. O bagulho foi de verdade. E, mano, se vocês quiserem vídeo mais assim, tipo, vídeo de 1 hora, é aquilo, rapaziada. Vamos bater a meta de like aí, batendo a meta de like. Mano, vocês já sabem. Quando bater a meta de like, eu já solto todo o videozão, mano. Demorou? Eu já gravo. Quando eu ver que bater a meta de like, eu já gravo e já edito. Já posto pra vocês de imediato. Pode crer, meus mano? Vambora. Nossa, pensei que tinha batido no 500. Mas é boa, rapaziada. Mano, essa Lamborghini aqui, ela é boa, hein, rapaziada. Só que é o seguinte. Ela acaba sendo, mano, meio que ruim, tá ligado? Ela é muito ruimzinha de curva, tá ligado? Mas ela é boinha, mano. Ela é boinha. É margem, meus parceiros. Vambora. Essa Lamborghini aqui, eu gostei, hein, mano. Vambora. Tá ligado na mão dos meninos, ó. Vambora. Vamos estacionar aqui e mostrar todos os veículos. Qual a noite que o gordinho tá subindo com as motos? Tabe, mano. Que isso? Eu achei que as motos tinham subido aqui. Nada aqui, ó. É isso, rapaziada. Mais um videozão de uma hora chegando no final, certo? Conseguimos roubar muita moto. Essa aqui é só uma parte das motos que nós conseguimos trazer, certo, meus parceiros? Roubamos o carro também. E aí, macho, meus irmãos, mano. Tamo junto. Forte abraço. Muito obrigado. Ô, mano. Manda um alô aí, mano. Vocês aí. Alô, mano. Tira também, mano. É, meus parceiros. Tamo junto, hein. Vocês moram no meu coração. Muito obrigado a quem acompanhou o videozão até o final. E é mais.